Música Muito bem, nós estamos começando o programa TCM Notícias, como você tem acompanhado toda semana aqui na sua TV Assembleia. A gente traz reportagens do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, entrevistando conselheiros, procuradores, auditores, para aproximar cada vez mais você, telespectador do TCM. Nós, claro, estamos fazendo aqui o programa, a partir de agora, Home Office, e hoje nós vamos entrevistar Célio Roberto de Almeida, secretário de Contas Mensais de Gestão do Tribunal de Contas dos Municípios, que vai falar de assuntos extremamente importantes que interferem no dia a dia da sua vida. Nós vamos falar sobre, entre outros assuntos, receita dos municípios, como se comportou durante essa pandemia da Covid-19. Muitos municípios criticando queda de receita, ou empatando, buscando recursos no Estado e também na União. Célio, é um prazer receber você aqui no TCM Notícias. Olá, Lopes, o prazer é tudo meu. Nós tivemos muita queda de receita dos municípios. Qual a avaliação que o TCM tem feito durante esse período, que o Tribunal, inclusive, tem acompanhado de perto o que acontece com as prefeituras? Nesse período da pandemia, o Tribunal está fazendo diversos acompanhamentos. Dentre eles, um acompanhamento que o Tribunal está fazendo, nós fizemos um estudo sobre o comportamento da arrecadação do exercício de 2020, no período de janeiro a maio, em comparação com o mesmo período de 2018. Esse estudo foi elaborado pela Secretaria de Contas Mensais de Gestão e foi elaborado pela Auditora Luana e tenta a minha coordenação. Esse estudo evidenciou que as receitas de arrecadação própria do município, como IPTU e SSQN, se manteram estáveis. Uma vez que, da amostra que foi 210 municípios, 106 municípios demonstraram queda de arrecadação e 104 demonstraram aumento de arrecadação. Então, ficando ali em 50% de aumento e 50% de redução. E o que você se deve a isso naqueles municípios que mantiveram as receitas? Como você disse, 50% teve déficit, caiu e 50% se manteve. O que se deve a isso? Trabalho mais firme do gestor? A população entendeu a necessidade de continuar pagando seus impostos? O que seria? Olha, essa análise mais aprofundada, seria necessário nós entrarmos em cada município desses, que foi um aspecto geral, para verificar, nesses que aumentaram, se teve alguma política que o município implantou, isso não foi constatado, ou alguma deficiência que algum município apresentou. E esses dados, vocês vão encaminhar para as prefeituras? Eles terão acesso a essas informações? Esses dados, esses estudos estão no site do tribunal, na página principal do tribunal, tem todos os anexos, município para município, até com uma fonte de arrecadação, detalhando até a fonte dessas receitas, para que os municípios possam, municípios, a sociedade, os meios de comunicação, possam ter acesso a esse estudo e fazer as suas ponderações. Esse estudo é muito importante porque ele norteia as ações do tribunal, como as orientações, os pontos a serem fiscalizados, e principalmente orientar os jurisdicionados de uma forma mais efetiva para aumentar a sua arrecadação. É uma preocupação grande do tribunal, em função da pandemia, claro, mas que também nós estamos encerrando mandatos de prefeitos, próximo ano nós poderíamos ter muitos outros novos prefeitos aí, e o tribunal vai julgar as contas, posteriormente, desses administradores. O objetivo principal é fazer com que as administrações errem menos? Com certeza, né? A intenção é que os municípios aumentem sua capacidade de arrecadação, otimizem, e que esses recursos sejam revertidos para programas e serviços voltados para a sociedade. Então, o papel principal do tribunal é orientar para a melhor aplicação dos recursos públicos. Eu vou chamar a sua atenção, Célio, só um minutinho, que nós vamos colocar uma reportagem agora para você, telespectador da TV Assembleia e das nossas redes sociais, que é o julgamento do pleno desta semana do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Acompanhe. Em sessão do pleno, comandada pelo presidente Joaquim de Castro, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 62 processos, das pautas 130 e 135, na tarde de quarta-feira, 30 de setembro. A sessão teve quatro sustentações orais, do advogado Diogo Crosara, que defendeu o município de Jatai, seguido pelos advogados Carlos Antônio de Macedo e Silva, Eliane Rodrigues e do procurador do município de Anápolis, Carlos Alberto Fonseca. Participaram da sessão, por videoconferência, os conselheiros Daniel Goulart, Valcenor Brás, Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Nilo Rezende e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani Júnior, Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e o procurador-geral de contas José Gustavo Ataíde. O resultado do julgamento está no site. Acompanhe também as redes sociais do tribunal e fique por dentro do trabalho dos conselheiros, procuradores e auditores. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Muito bem, você acompanhou aí o trabalho do Pleno, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, apreciando as contas dos gestores. E nós estamos entrevistando hoje, no nosso programa TCM Notícias, na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, Célio Roberto de Almeida, secretário de Contas Mensais de Gestão, que está falando aí como os municípios estão enfrentando essa pandemia da Covid-19 em relação às contas. Célio, eu gostaria de perguntar para você sobre a fonte ISSQN, que é o Imposto de Serviço, que agora teve alteração também em lei. Os municípios goianos, ou os municípios de uma forma geral, poderão ter mais acesso em relação a essas mudanças que aconteceram no ISSQN? Foi aprovado agora, o Tribunal também fez um estudo, essa semana a gente subiu esse estudo, também está no site do Tribunal de Contas dos Municípios, sobre qual o comportamento dessa receita no Estado de Goiás. e foi muito importante porque essa semana agora foi aprovada uma regulamentação sobre o ISSQN, principalmente no quesito do local da prestação do serviço, porque a regra geral do ISS é que o imposto é devido na sede do prestador de serviço, mas a própria lei já estabelecia algumas exceções, dentre elas o cartão de crédito, serviços de planos de saúde, e que esses impostos, como não tinha essa regulamentação, eles estavam sendo devidos pelo prestador no local da sua sede. E essa regulamentação, que ela tem até um prazo de implementação, porque exige um sistema próprio, esse imposto é uma exceção, esse tipo de serviço é uma exceção, e que ele é devido no local do tomador do serviço. O tomador seria o local da pessoa que tem o cartão de crédito. Então, é previsto um aumento grande de receita de ISSQN para esses municípios que não tinham a sede da operadora do cartão de crédito. Mas isso depende de toda a implementação, que tem que ser implementada no âmbito nacional, mas é importante que os municípios se adequem a isso, porque tem uma grande fonte de receita que está previsto para entrar nos cofres a partir de agora. Isso significa, por exemplo, o cartão de crédito que a gente tem, vamos citar uma cidade apenas, São Paulo, por exemplo, cartão de crédito, a empresa é em São Paulo. Eu faço uma compra aqui em Goiânia. O imposto que eu faço a essa compra ia para São Paulo? Ia para São Paulo. E a partir de agora, esse imposto, nos primeiros dois anos, vai ter uma repartição, um percentual. Mas, depois de dois anos, vai ser 100% do local da pessoa que é atitulada com o cartão de crédito. E esse imposto ele tem que fazer? Os municípios precisam adequar isso, porque, como ele é uma forma diferente de... Como ele é exceção, os municípios precisam desenvolver um programa específico para poder arrecadar essa receita. E esse programa está sendo planejado para que o Motuto tenha uma equipe para que ele seja um programa nacional, porque se cada município for fazer um programa desse, acaba muito oneroso, muito pesado e muito demorado. Então, tem uma força-tarefa aí, foi criado um grupo para desenvolver esse sistema para que tenha condições desses municípios, a partir de agora, receber essa receita de SSQN no local do titular do cartão de crédito. Isso é muito importante, porque hoje estava condensado em 20, 25 cidades. Ou seja, 20, 25 cidades que onde os cartões de créditos têm sete. Tinha sua crédito. E só essas cidades é que recebiam todas as compras que eram feitas no país das pessoas, essa compra ia, esse dinheiro, esse recurso ia para essas 25 cidades. Isso mesmo. E é bom lembrar que isso não é aumento de carga tributária. Isso aí é só a redistribuição desse imposto. É importante. É uma decisão extremamente importante. Como você disse, os municípios têm que ficar atentos, os prefeitos, porque agora, principalmente com essa crise da Covid, falta de recursos nos municípios, entrando uma receita nova é fundamental. Olha, eu vou chamar sua atenção agora também, telespectador, para que você acompanhe a reportagem da votação da segunda câmara do TCM, do Tribunal de Contas dos Municípios. A gente está mostrando sempre trabalhando em videoconferência. O Tribunal, o TCM, está, inclusive, ampliando a sua produtividade. É isso aí. Confira na reportagem. Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 30 de setembro, com transmissão pela internet, a segunda câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou e aprovou 148 processos. Foram analisados balancetes, aposentadorias, pensões e admissões de servidores da pauta 136 de cidades como Alexânia, Campos Belos, Cidade Ocidental, Lusiânia, entre outras. A sessão foi presidida pelo conselheiro Nilo Rezende. Participaram também os conselheiros Valsenor Brás, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão pode ser revista a qualquer momento pelo canal do YouTube do Tribunal. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Muito bem, nós estamos mostrando para você o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, e também do CNPTC, Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais, que tem o conselheiro Joaquim de Castro comandando essa entidade nacional. E você tem nos acompanhado aqui na sua TV Assembleia, a gente tem sempre mostrado reportagens, assuntos, para que você entenda como funcionam os tribunais em todo o país. Océlio, eu gostaria de perguntar para você também qual que é a posição do TCM sobre a possibilidade de suspensão do pagamento daquelas contribuições patronais da Previdência que os municípios têm e é obrigação das prefeituras contribuir para esse caixa da Previdência dos servidores. O tribunal soltou até uma instrução normativa orientando os jurisdicionados nesse sentido. Agora, o que é importante ser salientado é que esse parcelamento, esse parcelamento não, essa postergação dessas obrigações patronais, ela é permitida. Mas ela é permitida desde que o gestor comprove a dificuldade orçamentária e financeira que ele tem de honrar essas obrigações. Esse recurso que ele está deixando de ser pago para a contribuição patronal, ela deve ser utilizada exclusivamente para o enfrentamento do Covid-19, ela depende de uma autorização legislativa, então tem que ser aprovado pelas câmaras municipais, tem que ter essa autorização para que o município não pague essa contribuição patronal nesse período da pandemia, que antes tinha sido até julho, agora foi prorrogado até setembro e agora ontem foi prorrogado, no dia de ontem foi prorrogado, antes de ontem, antes de ontem na verdade, foi prorrogado para, a partir do dia primeiro, dia 30 de setembro, agora prorrogou até 31 de dezembro, essa prorrogação da pós-terregação do pagamento de contribuição patronal, mas lembrando que a prioridade é de manter em dias o pagamento dessa contribuição patronal, é apenas facultado a esses municípios que tiveram dificuldade deixar de efetuar esses pagamentos. Essa é a orientação do tribunal, né? Essa é a orientação do tribunal. É porque, só para a gente contextualizar, através da lei lei 173, lei complementar, que criou mecanismos para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Um desses itens diz que a contribuição patronal das prefeituras pode ser prorrogada até o dia 31 de dezembro, agora, até o final do ano, mas isso não significa que, não repassando, ele não tenha que investir esse recurso na Covid, no combate à Covid-19. Isso. É porque a permissão é dele deixar de pagar essa contribuição patronal agora, nesse período, para combater a pandemia. Mas, se ele for, por exemplo, reparcelar isso, pagar isso depois, ele vai ter que ter atualização monetária, aplicação de juros, e tem que ficar comprovado que ele não tinha condições de pagar, porque, ao deixar de pagar a contribuição previdenciária, você tem vários impactos atoriais e financeiros no meio de imposto de previdência. Então, o aconselhável é que ele mantenha esses pagamentos em dia para manter o equilíbrio tanto financeiro quanto atorial desses sejam os próprios de previdência. Quem sabe que a maioria deles estão deficitários. Porque, queira ou não, ele vai ter que prestar conta ao tribunal, aos órgãos, às prefeituras. Você vê que existe uma preocupação muito grande nesse momento, como eu disse lá no início, nós temos aí uma eleição chegando de prefeitos, qual que é a orientação do tribunal, já que esses prefeitos, esses gestores, vão ter que prestar contas ao TCM? Qual é a orientação do tribunal nesse momento e principalmente nesse momento de pandemia? É que todas as suas ações sejam justificadas, né? A gente sabe que a gente está passando um momento de pandemia, um momento ímpar que nós nunca passamos por um momento tão crítico como esse. E o gestor, ele tem que realmente ter um jogo de cintura muito grande, ter muita criatividade nesse momento de crise. Então, assim, as regras estão um pouco meio confusas nesse período desse momento agora. Então, tudo deve ser analisado no caso concreto. mas que o gestor ele tente agir o mais dentro da legalidade possível para ele se resguardar e resguardar os recursos da prefeitura uma vez que ele vai testar contas para o Tribunal de Contas dos Municípios e que tudo que ele faça ele tenha respaldo e tenha justificativa. Você acha que o tribunal, por exemplo, a partir do próximo ano que vai julgar as contas desses prefeitos nesse momento de pandemia vai ter que ter qual cuidado que nós estamos vivendo um momento bem atípico? Qual é o cuidado? Qual é o pensamento do tribunal? Eu vou até usar uma palavra aqui que o nosso presidente Joaquim sempre diz, né? A jurisprudência que nós temos hoje nós temos uma jurisprudência para um momento normal. Nós não temos uma jurisprudência para um momento de crise. Então, nós estamos aprendendo até os órgãos de controle e os outros órgãos estamos passando por um momento de aprendizado. Então, é um momento de reformulação. Eu acho que cabe, no tribunal vai ter que ter ou todos os outros órgãos muita sensibilidade. Por isso que é muito importante o gestor estar, todas as suas ações estarem respaldadas, estarem respaldadas, devidamente justificadas para que o tribunal possa ter uma análise do caso concreto. porque cada município tem a sua particularidade, como eu disse, é uma situação nova que todos nós estamos aprendendo. Então, o tribunal já tem esse entendimento dessa flexibilidade, o caráter extremamente orientativo, porque o nosso foco é sempre orientar o gestor na melhor forma de aplicação dos recursos para que isso seja transferido em bens e serviços para a sociedade. Então, o que eu oriento? O gestor tem que estar muito bem fundamentado porque estamos passando um momento ímpar e que caberá muita sensibilidade aos órgãos de controle para analisar esse período que nós estamos passando agora. Eu vou até chamar o telespectador para acompanhar esta reportagem dentro daquilo que você está dizendo do trabalho que o tribunal está fazendo para orientar os gestores, orientar as pessoas nesse momento de pandemia. Os conselheiros de educação que trabalham diretamente com a educação estão passando por cursos do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Confira na reportagem. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás através da Escola de Contas realizou o segundo ciclo de capacitação de conselheiros de educação. O evento foi organizado pelo Gabinete de Articulação para o Enfrentamento da Pandemia na Educação Pública de Goiás, GAEP e Instituto Articuli. Serão seis encontros com o objetivo de discutir a atuação dos conselhos de educação no cenário de pandemia. A iniciativa conta com o apoio do Ministério Público. O último evento será no dia 13 de outubro. Os palestrantes foram as professoras Esther Carvalho e Marcia Antunes do Conselho Estadual de Educação e Elcivan França da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Muito bem, você acompanhou esta reportagem do trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás na orientação dos conselheiros de educação que é fundamental. o Tribunal o TCM tem dado orientações importantes na saúde na educação para que os gestores nesse momento de crise da pandemia da Covid-19 eles possam trabalhar de uma forma melhor para a sociedade cuidando dos recursos aplicando de forma melhor os recursos para que não haja desperdício nesse momento porque são UTIs que precisam ser montadas que foram montadas o sistema de saúde que requer um cuidado muito grande e o Tribunal está fazendo esse trabalho junto com os municípios e você que acompanhou aqui a gente no TCM Notícias nossas redes sociais nós estamos conversando e terminando a nossa entrevista com o Célio Roberto de Almeida que é secretário de Contas Mensais de Gestão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás Célio, muito obrigado por participar conosco aqui desta entrevista eu que agradeço Lopes olha e você nós estamos terminando o programa na próxima semana estaremos entrevistando mais pessoas aqui autoridades conselheiros procuradores auditores para levar as informações até você telespectador do nosso programa TCM Notícias nas nossas redes sociais e na TV Assembleia que você está acompanhando sempre o trabalho do Tribunal aqui nesta emissora obrigado a todos na próxima semana e você fique aí com os nossos contatos ligue para a gente faça sua pergunta seu questionamento estamos aqui para responder tudo sobre gestão pública grande abraço para você na próxima semana nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias Música 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 Legenda Adriana Zanotto